Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O Corinthians perdeu para o Red Bull Bragantino pela estreia do Paulistão por 1x0 neste domingo. O confronto foi o primeiro jogo do Fernando Lázaro como técnico efetivo do Corinthians. Diga-se de passagem, foi uma das piores partidas do Timão, que apesar de desfalques importantes como o de Renato Augusto, que pelo jeito só vai atuar nos grandes jogos, teve também a falta do centroavante Yuri Alberto, com dores no tornozelo. Apesar disso, o Timão poderia ter apresentado futebol de mais qualidade e com mais organização. O mau desempenho foi muito criticado pela mídia. Fernando Lázaro se tornou o terceiro treinador seguido, que estreou com derrota no comando do Alvinegro. Silvinho chegou no Corinthians no início de 2021, após comandar o Lyon da França em apenas 11 partidas e ter o pior começo de campeonato francês da história do time. Porém, a diretoria Alvinegra decidiu apostar no treinador, que já teve passagem como jogador no Timão. A estreia do jovem treinador foi na derrota contra o Atlético Goianiense por 1x0 pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Neuquimic Arena. Já o treinador português Vitor Pereira chegou à semifinal do Paulistão contra o São Paulo no Morumbi. Na disputa, o Corinthians foi eliminado para o rival com uma derrota por 2x1. Vitor Pereira ficou no Alvinegro Paulista até o final da temporada e conseguiu levar o time à final da Copa do Brasil e às quartas de final da Libertadores. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!